Em vigor há 42 anos, o Código de Processo Civil vai passar por mudanças. A ideia é acelerar e simplificar o andamento das ações na Justiça. Este código é uma lei que define como tramita um processo comum na Justiça, com prazos e tipos de recursos. Ele é diferente do Código Civil, que traz questões pontuais relacionadas, por exemplo, à guarda de filhos. E é também diferente do Código de Processo Penal, voltado para o julgamento de crimes. Existe alguma possibilidade de discutirmos uma solução de consenso? Uma tentativa de acordo para encerrar o caso na Justiça e desafogar os trabalhos do Judiciário. Todos os dias, conflitos poderiam ser resolvidos sem a interferência litigiosa, se houvesse um entendimento entre as partes. Quanto à questão da conciliação, nós precisamos ter em mente que o fundamental é que se estabeleça uma cultura da paz e uma cultura de compreensão na sociedade de que é possível resolver seus próprios conflitos, não necessariamente dependendo de uma sentença. Então, eu acho que os números e os resultados numéricos, quantitativos, eles são consequência. O principal é que a sociedade entenda que existem outros mecanismos para resolver os litígios que não apenas uma sentença do juiz. Ações como essa, de tentar um acordo antes do caso virar uma ação judicial, agora passam a ser obrigatórias, com o novo Código de Processo Civil, sancionado nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff. A ideia é dar mais rapidez ao sistema judiciário. O novo Código de Processo Civil ainda determina que as causas serão julgadas pela ordem de chegada. Há também a ideia de inibir a prática de muitos recursos seguidos e a determinação de que uma mesma decisão seja aplicada a várias ações individuais que tratam do mesmo tema, como em processos contra planos de saúde e empresas de telefonia. Amplo direito de defesa, duração razoável dos processos, eficácia na aplicação das sentenças, ampliação dos efeitos das sentenças aos que lutam por direitos idênticos. São qualidades inquestionáveis do novo Código que valoriza a justiça e que certamente aumentarão a confiança dos brasileiros no judiciário. O novo Código de Processo Civil entrará em vigor daqui a um ano para que a sociedade e o Poder Judiciário possam se adequar às novas regras. Muito se inscreverá sobre o Código que hoje se sanciona, muito se debaterá, muitas teses virão, muitas polêmicas nascerão, mas um fato é verdadeiro. Temos hoje um Código equilibrado que buscará colocar em bons termos a relação entre o devido processo legal com o direito ao contraditório, a ampla defesa e a celeridade da prestação judicial. É um Código dos novos tempos, é um Código que regerá para o futuro, que dirá o que deve ser daqui para frente e que seguramente afirmará, antes de tudo, a afirmação da cidadania, da democracia e do aperfeiçoamento de um sistema tão importante para todos nós brasileiros e brasileiras, que é o sistema de prestação judicial do Estado brasileiro. Obrigado. Obrigado.